Música Oi César aí Fazendo um vídeo aqui da selva de Najá aqui Tá bom, nos tatuzinhos E arrumar o mutá aí que mais tarde Quando ver a lua sentar aí Vou sentando umas nove pra dez horas da noite Eu venho aí, dar uma escorada nele aí, tá ligado? Tá com dois dias que eu fiz essa selva aqui Olha como tá aí Estatuzinho Só que eu gosto de espocar o Najá primeiro Pra poder fazer a selva Que aí o Najá recende mais E se pega mais ligeiro Entendeu? Pois é, aqui é a selva de Najá aí Onde ele for suado esta noite Aí é tudo revirado dele aí Beleza? Aí que eu passo ele aí Ali do interior Eu tô aqui, eu tô com cinco selva de Najá Tudo boa de casa Ó o mutazinho aí que eu fiz aí Pra mim escolher mais tarde de noite aí É pertinho de casa aqui Não dá dez minutos Dez Até longe de dez Acho que uns seis minutos de casa Aqui na selva Beleza? Agora eu vou mostrar outra pra você Vou sair dessa daqui Vou lá na outra Onde eu matei outro tatu Se é que tá bom Lá tá melhor Fica perto, manda a outra Beleza, galera? Tchau, tchau 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 Tchau